E, vou dar um spoiler aqui, exclusivo pra vocês que não falei pra ninguém até agora, e na novela eu vou... Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui no laboratório do Otto pra falar pra vocês assistirem o vídeo da coletiva de imprensa da novela Poliana Moça. Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês sobre a Nisse Calçados, uma loja maravilhosa que está há mais de 30 anos no mercado. Conheça a loja física ou o site nissecalçados.com.br e conheça a Prefall, coleção de outono e inverno. Música Gente, eu tô aqui com o João Pedro Delfino, tudo bem? Sim, tudo bem! Qual a responsabilidade, assim, pra você pegar um personagem da literatura pra novela? O Pinocchio é um clássico, né, da literatura, então foi muito difícil adaptar, foi um processo aí longo de fazer essa adaptação pra novela, que também é um personagem totalmente diferente, além desse lúdico, ele também tem uma coisa muito mais realista, digamos assim, e vai trazer muitas reflexões também pro público, muito sentimento, muitas emoções. Gente, eu tô aqui com a protagonista, Sofia Valverde, tudo bem? Tudo bem, gente! Bom, primeiramente, como é você se ver na televisão desde pequena? Gente, é muito legal ver esse crescimento de vários trabalhos, eu agradeço muito a Deus, a minha família que sempre me acompanhou, a USBZ pela oportunidade e a todos os trabalhos, porque eu vejo como eu cresci, como eu amadureci, mas é muito legal estar aqui em Poliana Moça, porque realmente agora eu tô interpretando uma personagem que tem a minha idade, eu sempre interpretei personagens que eram mais novas do que a minha idade, agora eu tô interpretando um personagem que tem praticamente a minha idade, ela só tem um ano a menos, então é muito legal. E o que a gente pode esperar de amadurecimento da Poliana? Gente, ela vai amadurecer em várias formas, vocês vão poder ver conflitos da família, conflitos de escola, conflitos de possíveis amores, conflitos na escola. Gente, eu tô toda com medo daqui porque eu escuto Sofia, 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 mas é isso, ela vai amadurecer em várias formas e vocês podem esperar uma Poliana muito mais moça, mas que ela ainda vai amadurecer muito ao longo da novela. Estou aqui com o Thel Medon, que faz o Mário. Exatamente. Tudo bem? Tudo certo. Bom, no Prêmio Jovem você deu entrevista e falou que o Mário vai ser um youtuber. Conta mais agora pra gente que a novela tá chegando, acho que você pode dar um pouquinho mais de spoiler. Claro. O Mário, ele sempre teve essa característica muito forte de jogar muito videogame, a família dele é toda gamer. E agora, em Poliana Moça, ele finalmente conseguiu profissionalizar essa paixão dele e conseguiu realizar um dos seus sonhos, que é virar um influenciador de games. E o Mário vai se aventurar nesse lugar aí, como vocês puderam ver no teaser. Ele vai entrar lá no Look for Tech, não posso falar porquê, mas ele vai estar lá procurando por isso. E junto com esses dilemas do clubinho, né, porque o Mário agora ele se sente mais maduro. Não, o clubinho não é pra mim. E com esse interesse do videogame, não vai sobrar muito tempo do clubinho, né, porque a gente já cresceu, cada um tem as suas próprias realizações pessoais e os seus interesses. Só que daí vai entrar uma galera nova, né, o Pedro e a Chloe e o Una, que sempre foram muito fãs do Magabelô, desde daquela vez que todo mundo descobriu que o Magabelô estava certo, sim, pra fazer uma bagunça nesse clubinho. Aí junto com esse canal de games, com esse dilema do clubinho, vão entrar os dramas familiares que o Mário vai passar. Né, uma história de separação, os pais dele estão brigando muito. E eu acho que o pessoal aí de casa pode se identificar, porque eu acredito que muita gente passe por isso no dia a dia. Então eu tenho certeza que vocês vão se divertir, se emocionar, rir muito com a nossa história. Gente, eu tô aqui com a Luísa, tudo bem? Tudo, e você? Também tô bem. Bom, como que tá sendo contracionada com a sua amiga, né, a Pietra? Sim. E na novela, na mesma novela, você esperava isso? Não, gente, a gente sempre zoa. Na verdade, ela é minha prima, tá bom? A mãe dela é minha madrinha, e a gente sempre foi um sonho. Só que eu vim do teatro musical e a Pietra sempre teve essa vida mais da televisão. Só que assim, gravar Poliana, que era uma novela que ela gravava, tipo, 3 anos atrás, e agora a gente tá gravando juntos, mas é muito bizarro. E vou dar um spoiler aqui, exclusivo pra vocês, que não falei pra ninguém até agora. E na novela, eu vou fazer um certo bullying com Lorena. Helena Rogato vai ser muito chata com Lorena. Então, assim, nos bastidores foi muito engraçado, porque, meu, ela é minha prima, sabe? Tipo, como assim? Aí eu tava lá zoando ela. Tá bom. Enfim, foi isso. Mas, tipo, é muito legal, a gente se diverte muito lá dentro. Ah, e conta um pouco da Helena. Gente, a Helena Rogato vai ser uma personagem que vai dar uma apimentada nessa nova escola reticular. Poliana e João, ela é extremamente rebelde, rude, mas ela tem os motivos de ser quem ela é. Ela se sente muito mal amada pelo pai, que ele trabalha como médico, então ele passa muito tempo fora de casa e a mãe presta muito mais atenção nos irmãos do que nela. Então, é meio que essa foi a forma dela se expressar, sendo rude, sendo grossa. E ela é uma adolescente, eu acredito que muitos de vocês, jovens, que vão estar assistindo agora, vão se identificar com ela. E é isso. Espero não receber hate, gente, porque ela vai ser meio chata. Chama o pessoal agora pra assistir. Gente, assistam Poliana Moça, segunda-feira, às oito e meia, no SBT. É louca, já tô perdida aqui. No SBT, viu? Tá incrível a novela, gente. Vocês vão amar. Obrigada. Obrigada a você, viu? Santos, essa princesa. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, como foi receber esse convite pra fazer a Yuna? Foi muito legal. Voltar pro SBT é uma experiência demais, porque eu amo muito, né? Gravar novela é um trabalho que eu gosto demais. Já fiz Carinha de Anjo e agora tá interpretando a Yuna. É uma experiência muito legal. A Yuna é uma personagem nova, uma personagem que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E como é pra você? Tá na segunda novela com apenas quase 11 anos de idade. Sim, eu vou fazer quase 11 anos e é muito legal, porque eu quero continuar com essa carreira. Então eu já imagino eu adulta ainda continuando, fazendo novela com as minhas redes sociais. Mas essa experiência de tão nova, tá fazendo uma novela, é uma experiência muito boa. Com o Igor Jansen, tudo bem? Tudo certo? Gente, ele vai fazer um par romântico, teoricamente, com a Apoliana. Como que vai ser isso? Então, João tomou coragem, vai chegar junto da Apoliana. Vocês têm que assistir o que vai acontecer por aí. Helena vai entrar no meio dessa história também. Vai ser uma personagem de muito carinho pro João. Vai mexer muito com o coração dele. Vai ter momentos muito felizes. Ele vai aprender com a Helena, a Helena vai aprender com ele. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse enredo, esse romance todo que vai acontecer na Apoliana. Legal. Gente, eu tô aqui com a Rafa, tudo bem? Tudo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, como que vai ser a Nancy nessa nova fase? Gente, a Nancy, ela cresceu muito em As Aventuras de Apoliana, né? Ela começou ali como babá da Apoliana, muito cúmplice, muito amiga ajudando ela. E no final, ela terminou ganhando o Bake Off, né? Então, nessa nova temporada, a Nancy vem uma profissional renovada. Ela vai trabalhar muito com confeitaria e vai abrir um negócio próprio. Eu acho que vocês vão curtir ver essa nova Nancy. E na vida real, você também gosta de confeitaria? Caramba! Olha, na vida real, eu cozinho, eu quebro um galho, eu recebo uns amigos e tal. Mas, longe de ser uma profissional tão boa quanto a Nancy. Chama o pessoal pra poder assistir. Galera, dia 21, às 8h30, no SBT, tem Apoliana Moça. Os novos talentos que estão entrando na novela, eu queria saber uma coisa, vou perguntar pra você. Quem apronta mais? Você ou a Chloe, seu personagem? Bom, gente, eu acho que eu e a Chloe, a gente é muito iguais, porque eu apronto muito e a Chloe apronta muito também. Então, é muito difícil, muito difícil. Porque, tipo, eu me identifiquei com a Chloe, sério, eu me identifiquei muito. Mas, assim, deixa eu ver, acho que as duas aprontam muito. Acho que, tipo, de 100% mesmo. Gente, eu tô aqui com a Thaís e com o Murilo, tudo bem com vocês? Tudo jóia, e com você? Tô bem, graças a Deus. Bom, fala um pouco da união de Marcelo e Luísa. Ah, finalmente, né? Esse casal merecia esse momento de alegria, de felicidade, de amor. É, diferentemente das aventuras de Poliana e Poliana Moça, eles estão unidos, estão enfrentando outros tipos de dilema do casal, né? O lance da gravidez, mas estão bem unidos, fortes, assim. Vem beber por aí? É, aí vocês vão ter que assistir a partir do dia 21, né? Pra saber. 8h30 da noite. Já tá chegando na TV, hein, gente? Não pode perder. Oi, gente, eu tô aqui com o Enzo, tudo bem? Tudo bem, com você? Também tô bem. Bom, na novela agora, né, com Poliana Moça, sua família vai passar por alguns momentos difíceis. Como que o Luís vai lidar com isso? Olha, é, a nossa família no geral, né, nas aventuras de Poliana, sempre foi uma família muito unida. É, a gente sempre foi muito brincalhão. Acho que foi a família sem problemas da novela. E agora, realmente, a gente vai passar por mais dificuldades, eu não posso dar muitos spoilers sobre isso, mas, ao mesmo tempo que vai ser difícil pras crianças, né, o Mario, o Luigi, é, ao mesmo tempo vai aproximar a família, acho que vai deixar eles mais unidos, depois de um tempo, a nossa relação entre eu e o Mario, né, o Luigi e o Mario. A gente vai se fortalecer muito, vai ser uma coisa muito legal de se ver. Então, vai ser desafiador, o Luigi vai passar por dificuldades, realmente, é normal. Mas, no final, vai dar tudo certo, vocês vão curtir bastante. Chama o pessoal pra poder assistir. Claro, é, gente, a novela tá imperdível, estreia segunda-feira, dia 21, 8h30 da noite no SBT, não percam, viu? Valeu. Oi, gente, eu tô aqui com a Gleice, com o Henrique, de Poliana Moça. Bom, é, a aventura de Poliana, né, ela passou, ficou viúva, e agora ela tá encontrando um namorado, um marido. Como que tá sendo isso? É, agora nessa fase de Poliana Moça, a gente tem uma Gleice mais empoderada, né, agora com seu parceiro, seu marido, né, que foi seu professor na faculdade de administração, então a gente já começa essa nova trama com esse novo lar, né, com esse parceiro, com essa família mais empoderada. Então, a gente vai tocar em assuntos muito importantes, né, ainda mais hoje, né, com a guerra que a gente vive, inclusive, a questão do afeto, do amor, do acolhimento, da esperança, da compaixão, da parceria, né, ao mesmo tempo a gente vive também toda essa questão da violência doméstica em relação às mulheres, e o personagem do Paulo Américo, o Henrique, é um grande parceiro, mas acho que ele também pode falar um pouco sobre isso. É uma grande honra fazer parte e esperamos vocês aí pra estarem assistindo junto com a gente. É isso, o Henrique é esse cara, é um cara amoroso, é um cara compreensivo, que entra na vida da Gleice pra somar, né, pra dividir, pra multiplicar o amor, é um cara que é parceiro em casa, ele cozinha, ele cuida da casa, ele cuida dos filhos, ele faz o que todo homem tem que fazer, né, que não é nada demais juntar nada assim. Legal, chama o pessoal então pra assistir. É isso aí, galera, vamos lá, segunda-feira, às 21 horas, aqui no SBT, a estreia de Poliana Moça, uma novela feita com muito carinho, com muito amor pra vocês. Tá ansiosa? Opa, bastante, né, a gente vem gravando aí desde o ano passado, e a gente viu, o pouquinho que a gente viu foi mostrado hoje aqui na coletiva, então a gente tá bem ansioso pra assistir aí como é que tá ficando a nossa novela. E ela vai continuar falando no Paizinho do Céu? Ah, boa pergunta! Não posso dar spoiler, né, gente? Obrigada, gente! Valeu! Gente, eu tô aqui com o Cauã e com o Vinícius, o Benício e o Gael. Bom, vocês cresceram bastante, tá maior que eu, e como que é esse amadurecimento? É, então, é uma coisa que, como foi falado aqui, ajudou muito na novela, por conta que a gente ia, mais ou menos, acabar de gravar as aventuras de Poliana e já ir pra Poliana Moça, então não teria muita mudança. Aí se passaram esse um ano e meio, dois anos, e a gente mudou totalmente, que foi uma coisa que ajudou a trama, e que eu tenho certeza que vai ajudar também ao longo dos capítulos, porque são muitas coisas novas, novas aventuras que eles vão viver agora, e é isso. E você? Isso aí ajudou muito, ó, claro que a pandemia não é uma coisa boa, né, mas pra novela, nisso ajudou. Mas a gente tá muito feliz de estar de volta gravando, e tão perto da estreia, né, que já é semana que vem. Muito obrigada, sucesso pra vocês! Oi, gente, eu tô aqui com a Bel Moreira, tudo bem? Tudo, e você, meu amor? Tô bem. Bom, eu gostaria de saber como que vai ser a Bel, a Raquel, sem a Mirella e sem o Guilherme. Olha, quando eu pensei em fazer a Raquel sem dois pilares da vida dela, né, que são a Mirella e o Guilherme, foi bem confuso, assim. É uma falta, né, de uma amiga próxima, da melhor amiga, do namoradinho, que ela passou um tempo pra conseguir ficar com ele, e, gente, foi difícil isso aí. Mas, no fim, agora, fazendo novela, eu acho que ficou incrível pra ela. Ela cresceu muito, ficou muito mais independente. Eu sinto que ela tá, opa, muito feliz atualmente. Então, eu acho que, embora no início tenha sido difícil, acho que o resultado é muito bom. Ah, que legal. Chama o pessoal pra poder assistir, dia 21. Sim, galera, não percam. Polhando na Moça, dia 21 de março, às 8h30, no SVT. Eu tô com a Pietra Quintela, essa princesa, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom, a Lorena, né, ela tinha 7 anos quando começou, agora ela tá com 10? Não, agora a Lorena, ela tá um pouco mais velha, ela tá na idade que a Poliana tava quando começou, ela tá com 12, e aí. Ela já tá na fase de adolescência dela. E ela tem do formigário, ela gosta de animais ainda? Sim, total. Acho que uma coisa que também reforça bastante, nessa fase da novela, é que a Lorena, ela quer levar muito mais a sério esse lado dela de meio ambiente, de animais, que ela cuida tanto, que ela gosta tanto, de ativista social, acho que isso é uma coisa que ela quer levar, assim, muito, muito, muito mais a sério nessa fase. E uma coisa que retrata muito, que acho que é um conflito muito importante pra ela nessa fase, é essa questão dela achar que ela tá madura demais pro clubinho, mas também meio pirralha pros mais velhos. Então ela fica meio que nesse meio de não sabe se anda com os mais velhos ou com o clubinho, então tem esse problema dela também, que acho que muitos adolescentes, na vida real, enfrentam isso. E agora vai ter novos integrantes, né, no grupo? Agora tem novos integrantes, vamos ver como vai ser isso aí, porque no começo, assim, o Magabelô, ele não aceita essa ideia de outras pessoas entrar. E pra ser sincera, no começo, o Magabelô tá meio separado, porque tá cada um fazendo sua coisa, e acho que são esses novos integrantes que dão mais, assim, energia pra gente continuar, porque eles são mais novos, e vai acontecer muita coisa. Ai, que legal. Chama o pessoal pra poder assistir. Pessoal, quero todo mundo assistindo. É segunda-feira, dia 21 de março, 8h30 da noite, no SBT. Vocês vão amar a Poliana Moça. Gente, eu tô aqui com a Bela, tudo bem? Tudo bem, gente. Prazer. Como que é a Song? Olha, a Song é uma menina coreana, ela ama K-pop, ela vai entrar ali na sala da Poliana, aí eu vou... Ela vai fazer umas amizades aí, e ela dança demais, cara. E você, na vida real, gosta de dançar também? Eu tô aprendendo, ainda tô fazendo umas aulas, porque a vida é assim, né? A gente tem que sempre tá aprendendo, sempre fazendo aula, estudando, pra se tornar uma pessoa melhor, e aí eu tô fazendo aula, e eu tô curtindo muito dançar, pra poder fazer cada vez melhor o meu papel. Pode chamar o pessoal pra poder assistir? Claro, gente, não esqueça, o dia 21 desse mês, 8h30, no SBT, estreia Poliana Moça. Vocês não podem perder, que tá incrível. Gente, eu tô aqui com o Thomas Rott, tudo bem? Tudo bom. Bom, como é gravar as músicas com o elenco? Olha, tem sido uma experiência maravilhosa, porque, como eu disse aqui, eu fiquei, mas assim, absolutamente gratificado, surpreso, com o talento dessa criançada, não só atuando, mas também cantando. Então, foi interessante, porque, assim, gravei com várias crianças, todas sem exceção, entregando, assim, incrivelmente rápido, afinadas, com talento, com emoção, não só cantando as palavras, mas entregando a emoção do que a gente tava buscando ali. Foi uma surpresa maravilhosa, tem sido uma surpresa, não acabou. Eu continuo gravando com alguns, algumas, e muito feliz com essa experiência nova que eu tô vivendo. Vêm clipes por aí? Vêm vários clipes, já tem, se não me engano, cinco ou seis clipes já montados, vêm vários clipes, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, e eu espero que gostem também da minha parte, quer dizer, minha parte não, faço questão de ressalvar, porque eu não faço nada sozinho, as pessoas ficam, ah, o Thomas, o Thomas, não, calma. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tô trabalhando com dez produtores, e tá sendo, assim, muito incrível poder trabalhar com gêneros diferentes, com estilos diferentes, exatamente o que eu tô trabalhando, com produtores diferentes, e tô podendo exatamente fazer, pra cada núcleo, pra cada ator, pra cada personagem, a sua música específica, o seu tema específico, então tá ficando um trabalho muito rico, muito grande, e continua, a gente continua todo dia fazendo coisas novas, e clima, as temas de fundo, as trilhas derivadas, tá sendo um trabalho, assim, gigante, e eu tô muito feliz de poder estar vivendo essa experiência. Ai, que legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal, a coletiva foi maravilhosa, o elenco perfeito, e vocês não podem perder, dia 21 de março, na televisão, no SBT. Tchau.